Estrela do Mar, apoio cultural, Unipilots, cooperativa de apoio e logística aos práticos da ZP1. Desde essa sua formação na Marinha, como você sente, ou como você, como diria, ser o capitão dos portos fluvial de Santarém? Como você vê essa sua missão? Eu me sinto muito honrado por esse cargo de capitão dos portos de Santarém. Agradeço ao comandante da Marinha, ao minha escada, Léo Ferreira, por ter me confiado nesse digníssimo cargo, um cargo muito gratificante, um desafio no qual a minha carreira se baseou em embarcar em navios, navios da Força de Superfície, navios aqui da Amazônia, da Fortilha do Amazonas. E eu fui honrado com esse cargo muito importante da área da segurança do tráfico aquaviário. Foi uma missão que eu tenho aqui em Santarém, conforme eu já tinha citado, realmente de prover a salvaguarda da vida humana, a segurança da navegação e a prevenção da posição hídrica. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti